E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Kauê e bem-vindos a mais um vídeo de Bad Wars, uhul! E minha família, hoje estamos aqui para fazer mais um desafio que vocês de casa me mandaram e quem fez esse desafio foi a Maninha, ó, ó, tá aparecendo o nome dela aqui, Ana Rosa, ela falou o seguinte, Kauê, eu duvido você conseguir fazer um coração gigante no Bad Wars. Aninha, Aninha, você vai ver que eu vou conseguir aqui, eu tô com você de casa, Maninha, então a gente vai conseguir hoje, lembrando que se você quiser fazer igual a Aninha, que participou hoje do comentário, que escolheu o desafio, você tem que se inscrever no canal, Maninha, não perde tempo. Se inscreve aqui embaixo, faça igual a Maninha e a Ana, porque tem muita coisa bacana vindo por aí, sério, eu não posso falar muita coisa, porque senão eu estrago a surpresa, mas tem muita coisa bacana, então se inscreve aí embaixo, pega a pipoca e bora pro desafio. Bom família, começamos aqui a nossa partida e o desafio, como eu falei, é tentar fazer um coração gigante, vai ser um desafio mesmo, só que eu acho que com a ajuda de vocês de casa eu vou conseguir, vamos lá. Eu tô jogando de óculos, agora que eu vi, não, eu vou tirar meu óculos, porque isso vai ser complicado demais, eu ganhar de óculos ou tentar fazer pelo menos alguma coisa com óculos, tá, tirei o óculos, vamos fazer o seguinte, ela não falou no comentário se é pra gente tentar ganhar ou não, eu vou tentar ganhar, logicamente, né, a gente vai tentar fazer o coração e tentar ganhar, tá, deixa eu já fazer bloco pra gente já tentar ir pro meio bem rápido, a gente não pode perder muito tempo, que aí é bom a gente já começar a fazer o nosso coração. Então vamos pra lá, vai Cauê, é só colocar os bloquinhos, e lembrando que galera, vamos fazer o seguinte, já que vocês já estão assistindo o vídeo aí, já estão curtindo, já vai metralhar o gostei, porque o que acontece, se tiver 15 mil gosteis nesse vídeo aqui, de desafio, eu trago o outro, sei lá, no próximo dia, ou eu trago dois desafios no mesmo dia, vai tudo depender de vocês de casa, se vocês curtiram o vídeo ou não, então deixa o tapão aí, se tiver 15 mil gosteis, eu trago mais um desafio. E eu já vou ali pra cima, véi, Cauê, tá ligado como é que nós é? Nós é, nós é sacana, nós vai por cima aqui mesmo, tô nem aí, e nós vai pra cima dele, deixa eu ver. Ixi, agora que ele tá protegendo. Maninho, infelizmente, não vai dar, está chegando toda a família craft comigo, não tem como segurar, véi, nós é, nós é potente aqui, nós é potente, ó, não vai dar. Não vai dar, maninho, não vai dar, não vai dar. Foi? A real que, é, eu não vou conseguir quebrar. Não vou conseguir quebrar. Nossa, maninho, eu não consigo me dar um hit, véi. Eu acho que ele deve, nossa, ele deve tá bravo agora. Que isso? Tá, deixa eu fazer uma picareta. Cadê ele? Calma. Matei, boa. Agora é só quebrar a cama. E agora, conseguimos levar a primeira cama do maninho. Deixa eu... Nossa, eu tô com pouca vida. Nossa, eu tava com dois de vida. É, Cauê, você foi um pouco louco aí. Mas tudo bem. Nossa, agora que eu vi que a nossa cama também não está protegida, hein, Cauê. Vamos pra lá, rapidamente. Deixa eu... Só tentar levar aquele maninho ali, pra gente ficar mais tranquilo. Vamos lá. Nossa, ele já fez coisa... Boa, levamos. Tá, ele não deixou nada dentro dos baús. Nossa, o maninho não deixou nada nos baús pra gente. E vamos lá, né. Eu tenho que fazer bastante bloco, porque como vai ser um coração gigante, ele tem que ter bastante bloco. Então... Vamos já melhorar a nossa ilha. Beleza. Eu vou comprar mais blocos aqui. O nosso querido... Lula Molusco. Oi, Lula. Tá bem, Lula? E esse querido nariz aí? Tá gigante. O nariz do Lula tá muito grande, cara. Cada vez que eu venho aqui, ele parece que cresce mais. Ou é uma impressão minha? Ô, Lula. É impressão minha? É impressão minha. Ou não? Bota aí nos comentários se vai ser impressão minha. Ou é... Ou todo mundo tá achando isso que o Bob tá com o nariz grande. Safado. Deve tá cheio de meleca esse nariz aí. Tá, deixa eu ver como é que tá o meio. Nossa! Agora que eu vi que só tem três times um. Mano, só tem três times vivos. Por quê? Tá bom. Melhor pra gente, né? Eu nem protegi a cama ainda, então... Temos que tomar mais cuidados. E... Enquanto isso eu vou... Eu vou... Eu acho que eu vou... Deixa eu guardar aqui. Pronto. Não, não. Guarda. Guarda. Boa. Tá, eu vou fazer uma espada. Que é... Ainda bem que o desafio não é pra... Né? Eu posso fazer espada. Nossa, é muito ruim quando não dá pra fazer espada. E eu vou fazer melhor. Agora, eu vou fazer uma proteção primeiro pra nossa cama. E aí depois, eu começo a fazer já o coração. Eu já vou começar a fazer o coração pra ele ficar bonito. Primeiro eu vou fazer a proteção na cama. Eu poderia fazer uma proteção de... De coração, né? Verdade. Pode ser uma proteção de coração. Cara, pode ser uma proteção de coração e eu posso fazer depois um outro coração lá em cima. É, vai ser isso. Então, primeiro deixa eu... Eu tenho que... Ih, como é que eu vou quebrar esses blocos? Não, não. Eu vou ter que... Nossa, eu vou ter que quebrar na mão? Não faça isso comigo, Brasil. Não faça... Não. Eu odeio quebrar blocos na mão. Dói todos os meus dedos. Dói todos os meus dedos. E eu uso luva ainda, ó. Cês tão vendo que minha luvinha é preta? Então, dói todos os meus dedos que a luva não protege. Vai. Aê, tamo conseguindo. Caraca, só tem mais um time vivo. Eu não tô entendendo mais nada. Eu acho que eu não vou conseguir fazer o desafio, cara. Só tem um time vivo. Tá, vamos lá. Fazer o coração. O coração. Ih. Ih, mas eu não sei se vai dar, não. Ai, meu Deus. Não sei se vai dar. Acho que vai dar, sim. Ó. Beleza. Vamos... Tem que colocar um bloco aqui, ó. É... Não, não. Tá, eu vou quebrar isso daqui que eu fiz errado. Eu acho que vai ficar muito grande o coração, ó. Então, a gente vai fazer mais ou menos a... Não, não. Acho que... É, não. Eu tenho que quebrar esse aqui, ó. Ó. E aí, a gente pode continuar. Opa. Tá, achei que tava vindo alguém aqui. Aí. Agora a gente... Beleza. Bota aqui. Bota mais um aqui. Né? E depois, bota dois aqui, né? Ou eu tô fazendo certo? Calma. Eita. Ah, tá... Ah, meu Deus. É. Acho que saiu... É, saiu um pouco certo. Saiu um pouco certo. Saiu um pouco certo. Agora a gente protege a cama. Peraí. Caraca, meu. Tá ficando... Até que tá ficando bom, vai. Deixa eu continuar protegendo. Eu tenho que fazer mais aqui. Eita, perba. Deixa eu fazer... Deixa eu pegar mais bloco. Pra gente conseguir fazer mais tábua. Beleza. Mais madeira, na verdade. Eu falo tábua por quê? Na verdade, tábua. Tá certo. Eu sempre confundo tábua ou madeira. Mas, na verdade, é tábua. Na verdade, é madeira. Mas é tábua que fala. É mais fácil. Tá. Eu vou tampar aqui, ó. Pra ficar bem bonito. Eu vou tampar aí em cima agora. Pra gente reforçar esse coração. Pra ele ficar um coração valente. Aí. Que isso? Boa. Ó. Nossa. Vai faltar dois bloquinhos. Meu pai de céu. Então, vamos fazer mais um... Mais um pouco ali. Agora vai. Agora eu tenho certeza que vai dar, ó. Beleza. Ó. Não. Tem... É. Tô vendo o que que... Beleza. Deixa eu ver se tá... Não. Tem alguma coisa? São dois? Dois. Tá. Depois desce dois. Ah, tá. Esses blocos tá errado aqui. Eita. Peraí, peraí, peraí. Que tá vindo um cara aqui, eu acho. Nossa. O cara já tá lá no meio. Filha da mãe. Tá. São dois e depois... Ah, na verdade tá certo isso daqui. Pera. Boa. Agora eu acho que deu um coração mais ou menos. Eu... Eu não sei se... Tá saindo um coração. Eu acho que eu errei um pouco dos lados. Agora que eu reparei. Mas o importante é que o coração aqui no meio não é o nosso coração completo. Nosso coração completo vai ser feito lá em cima. Então, deixa eu já me preparar lá em cima pra poder fazer o coração. Enquanto isso, eu tenho que tomar cuidado pra aquele maninho não vir pra cá. De fazer bastante bloco. E fazer já o Bob também. Que nós vamos precisar do Bob. Pra proteger esse coração. Esse coração ficou um pouquinho torto. Mas ele é feito com o coração. Entendeu? Ele é feito com o coração. Meu Deus do céu. Que piada ruim, Cauê. Meu Deus do céu. O maninho tá até pegando com os diamantes lá. Nossa. Eu tenho que tomar muito cuidado agora. Porque o maninho deve estar muito forte. Vai ser complicado. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui o nosso upgrade. Beleza. Aí, tinha mais dois aqui no baú. Ok. Agora vai estar vindo mais bloco. E agora eu vou fazer o nosso Bob. Pronto. Aê. Conseguimos. Pronto. Bob, proteja a casa. Enquanto eu vou fazer o nosso coração gigante aqui em cima. Cara, pra fazer o coração gigante. Vai ser... A gente precisa de um ponto, né? Então deixa eu fazer aqui, ó. Acho que aqui é um ponto bom. Né? Eu tenho que subir. Ó. Aqui depois eu quebro, né? Logicamente. Deixa eu até falar nisso. Depois eu vou fazer um negocinho. Que isso? Aí. Meu Deus. Oxi. Olha que bug. Aqui dá. Aê. Tá. Tá. Eu vou tentar fazer assim, ó. Hã. É. Pronto. Agora foi. Aê. Deixa eu subir. Nossa. Esse coração vai ser complicadíssimo. Mas, vamos conseguir. Quebra aqui. Eita, pelba. Calma. Deixa eu pegar aqui e pegar mais recurso. Que eu tinha uma ideia. Aqui. Boa. Eu vou fazer agora... Aquele... Ai, ai. Aqui. Pronto. 30. Vou guardar o resto. Agora fica mais fácil pra gente construir as coisas. Porque agora... A gente pode quebrar a lã mais rápido. Então vamos lá. A gente vai quebrar... Esta lã. A gente vai quebrar esta lã. Esta lã. Esta lã. Esta lã. Beleza. Fechou. Aê. A gente tem que subir mais um aqui. Deixa eu subir. Será que agora eu consigo subir? Consigo. Beleza. Agora. A gente já fez mais ou menos... É... Qual que é a ideia... Do... Nosso querido... É... Coração. Então. Eu vou subir mais uma. Né. Assim. E eu vou subir três agora. Três. Tá bom. Então vamos subir... Mais... Uma. E fazer três. Pronto. Legal. Legal. Tiramos aqui. Tiramos aqui. E tá... Mais ou menos certo. Tá certinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá certo. Depois tem aquela quinta. Tá. Vamos lá. E agora eu vou tentar subir... Mais dois aqui pro... Ih. Vai ser... Pera aí. Melhor subir pro lado aqui, ó. Então vamos lá. Eu tenho que subir... Mais dois aqui, ó. Né. Mais dois aqui. Eu... Eu... Não, não. Tô fazendo alguma coisa errada. Pera. Tem que ficar um aqui no meio. Deixa eu ver mais ou menos como é que eu fiz ali, ó. É. Tem que ser mais ou menos uns... Três do lado e vai descendo depois. Nossa. Esse... Ai, caraca. Meu Deus do céu. Caraca. Tá muito difícil aqui. Eu vou tentar subir... Aqui. Beleza. Ó. Ah, é verdade. Tô... Agora... Agora eu tô fazendo certo. Ó. Ó. Então vamos lá. Tem que fazer a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Ó. Tô tentando ver o que eu fiz ali. Pra tentar fazer igual. Ah, vai dar certo. Vai dar certo, família. Não, não, não. É aqui. Ih. Ah, acho que a gente conseguiu fazer o coração. Vocês só vão ver por quê. Ó. Ó. Saiu, hein. A gente só precisa tirar aquela parte ali, ó. Pra não ficar feio. E... Deixa eu ver. Não, é. A parte ali, ó. Pronto. Aí, ó. Tá saindo o coração. Deixa eu só tampar ele aqui. E vai sair o coração gigante no Bad Wars. Nossa. Deixa eu ver. Nossa, ali. A gente só precisa... Nossa, vai ser impossível. Pera aí. Eu vou... Eu não quero subir ali. Eu quero tentar pular sem precisar subir. Pronto. Aí. Eu acho que a gente conseguiu fazer um coração. Só que eu acho que eu vou fazer um coração. Mas com textura, hein. O que vocês acham? Fazer ele mais... Mais enchidinho? Não, não. Mas eu acho que eu vou fazer mais enchidinho pra lá, né. Melhor. Então, pera aí. Tem um negócio que eu tô usando a mão. Urca, ui. Caraca. O coração ficou lindo, cara. Eu tô muito feliz com a gente. A gente conseguiu fazer um coração. Tá. Aí. Deixa eu só subir ele aqui. Aí, ó. Ó. Beleza. Eu só tô colocando textura nele pra ficar mais bonito. Porque ele já tá... Ele já tá lindão, cara. Ele já tá bonitaço. Nossa, eu tô muito feliz com a gente. A gente conseguiu fazer um coração. Eu achei que não ia conseguir porque eu... Ih, GG. Por que GG? Ah, tá bom. Beleza. Eu achei que o cara... O baninho já tava aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí. Ai. Meu Deus. Eu tentei cair. Olha. Pera aí. Aí. Nossa. Olha como é que eu... Vocês tão vendo, né? Como é que o Aipixel é muito, muito bugado. Tá. Deixa eu até dar uma levantada aqui. Que agora... Estamos na parte final de terminar o nosso coração. Como a mania pediu. E... Depois eu já vou ir pra guerra, né? Pra tentar proteger o nosso coração, na verdade. Então aqui, ó. Pronto. Aí. Acho que agora... Ficou pronto o nosso coração do Bad Royale. E na verdade a gente fez dois corações, né? Como eu falei pra vocês... A gente fez um que não deu tanto certo aqui, ó. No meio. Foi quase um coração, porque... Ficou um pouquinho errado. É. Na verdade bastante errado. É pra... Eu tenho que quebrar esse bloco aqui. Não. Eu vou consertar esse coração. Eu tô... Eu tô... Tá me dando... Ai. Uma agoninha. Sabe quando você olha o negócio? Você tem que arrumar aí, então. Eu tô sentindo isso, cara. Eu tenho que arrumar. Eu odeio... Eu odeio... Fazer um negócio e não ficar legal. Então é sempre aqui... É sempre a perfeição. Tem que fazer sempre o mais bonito, hein, família. Então vamos lá. Esse daqui é o meio, certo? Aqui a cama tá aqui. Então... Aqui é um só. Então, Cauê. O que você fez dois aqui, Cauê? O que você tá fazendo dois aqui, safado? Então vamos lá. Aqui quebra esse. Quebra esse. Aí. Beleza. Acho que agora... Quebra aqui, ó. Também. Ah! Eu já sei o que eu errei. Eu já sei. Aqui, ó. Eu tenho que colocar um aqui, ó. Acho que agora... Está certo, ó. Vamos dar uma olhada pra ver se tá certo. É. Agora tá certinho, galera. Olha o nosso coração. Primeiro coração defendendo a cama. E olha o outro lá em cima. Cara, que bonito. Eu tô muito feliz com a gente. Olha que cena. O Bob olhando pro coração. Bob. Gostou do coração? Olha, ele olhou pra cima. Pronto. A gente conseguiu fazer os nossos queridos... É... Corações. Agora eu vou pra cima lá do maninho. Vamos ver o que ele tem. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Esse Bad Wars agora. Que a gente completou o desafio de ganhar o coração. Então, se chegou até aqui e já viu o coração sendo feito... Deixa o likeão, hein. Porque agora vem a parte 2 do desafio, né. Que eu que fiz, na verdade. Porque a maninha não mandou. Eu vou tentar ganhar ainda. Né. Porque tá só eu e o cara. Então, véi. É nóis. Eu vou até upar a espada aqui. Pra nós já... E eu tô ouvindo barulho. Eu ouvi um barulhinho. Tá, ok. Não. Foi um barulhinho de leves. Eu vou fazer, então, maçã dourada. Pra gente... Chegar. Fazer TNT. Já temos bloco. E guardar o resto. Bora. Deixa eu fazer... Eu acho que eu vou fazer um bichinho também. Bichinho é importantíssimo. Esse bichinho é muito bom, cara. Depois de um tempo que eu comecei a usar esse bichinho, eu nunca mais quero parar, cara. Esse bichinho é muito bom. Uma dica boa aí pra galera, ó. Outra dica do Kaká, hein. Do Bad Wars. É... Esse... Esse... Eu até esqueci. Ice Fish. Ele é muito, muito bom quando você vai tentar entrar na ilha de alguém. Porque ele dá uma... Ele dá uma distraída muito boa. Então, se você for tentar entrar na ilha de alguém e precisar... Sei lá. Distrair, né. Precisar de um... De alguma coisa pra poder entrar rapidamente. Sem o player olhar. É bom você usar sempre esse fish. Ai. Esse Ice Fish, na verdade. Falei ao contrário. Aí. Boa. Deixa eu ver. Aqui tem esmeralda aqui, mas eu não quero esmeralda. Deixa eu ver. Eu vou meio lutar pra lá. Vamos ver se o maninho é bom de PVP. Eu não sei. Ainda nem viu se ele luta bem. Deixa eu chegar ali. Vamos lá. Eu vou tentar ser rápido. Não demorar muito. Pra gente já conseguir levar a cama. E... Cara. Que isso. Mano. É... Cadê o... Cadê o maninho? Maninho. Eita. É... É... Tá. Galera. Eu não sei o que aconteceu. É... O maninho não tá na ilha aqui. Eu vou fazer uma picareta e... Não sei. Cara. Cadê o maninho, velho? Será que ele se matou? Não. Não pode ser. Não pode ser. Sério? Isso mesmo? Sério? Sério? Não. Não fala que ele se matou. Vamos ver. Eu vou destruir. E aí eu vou tentar atrás dele. É... Porque aí eu vou ter que ainda matar ele. Então eu destruí a cama dele aqui. Pronto. Destruímos a cama dele. E agora... Temos que achar ele. Vamos pegar a bússola. Porque a bússola sempre mostra onde tá o player. Ah, eu acho que ele... Ah, ele tava em outra ilha. Ele tava em outra ilha. Ah, ele tá... Não. Não, não é a nossa ilha. Nossa, ele tá ali. Nossa, ele tava... Nossa, ele tava fazendo negócio pra nossa ilha. Coitado, velho. Coitado, velho. O cara... Eu achei que ele tava off, meu. Que isso? Não, eu não vou nem... Eu vou... Nossa, eu não... Eu vou... Por que que ele tá explodindo essa cama ali? Deixa eu... Pera aí. Eu vou fazer aqui só... Só uma espadinha. Só pra ficar nóis de boa. E o resto eu vou guardar tudo. Né? Porque caso a gente morra, né? Eu também não quero ter... Aqui a gente não brinca com a sorte, né, família? Aqui é tudo... Tudo premeditado. Então eu vou guardar isso aqui. Guardar isso. E o resto eu vou ficar. Pode guardar isso também. Vamos lá, né? Vamos ver se o maninho é bom de PvP. Cadê ele? Olha, ele já tá com... Até roupa de diamante. Forte. Olha. Ó, galera. Ó, é agora que a gente usa... O nosso querido bichinho, ó. Fica olhando. Vai atrapalhar ele, ó. Ó. Boa. E aí... Enquanto ele vai matando o bichinho... A gente vai chegando na ilha. E... É uma maninha. Oi, maninha. Que isso? Tá forte, hein? Mas... Ganhamos. Bom, pessoal. Gostaram da partida? Gostaram da gente fazer o nosso coração gigante? Então se você curtiu... Metralho, gostei. Foi mais um desafio cumprido aqui pelo Baixo Memória. E pela Família Craft que você é de casa. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. E tamo junto, hein? Tchau, família.